Diversão, olha, é uma loja que tem tudo, que lindo, tudo e mais um pouco, é isso mesmo? Tudo e mais alguma coisa, é isso aí. Mais alguma coisa, é preço bacana pra você. Aliás, você que tá acostumado a comprar aí na loja do seu bairro, que nada. Telefona pra cá, eles entregam em qualquer bairro, sem cobrar frete. Sem cobrar frete. Isso é bacana, você garante um preço bom, um excelente atendimento. E olha pra você quantas torneiras. Essa torneira, bica móvel, cromada, sai por quanto? Doze reais. Doze reais. Tem outros modelos, tem outros preços. A loja é bem legal, pode imaginar em qualquer item aqui de material de construção, eles vão ter pra você lâmpada, vários modelos pra você. Aqui a lâmpada fluorescente, vinte e quarenta watts, por quanto? Três e cinquenta. Três reais e cinquenta centavos? Não é essa, venha consultar, porque tem outras. Muitas, muitas opções pra você comprar tudo pra sua construção. E o último, olha, quem é que não precisa de cal? Todo mundo precisa de cal na hora de construir, não precisa? Justamente. Cal Minercal, vinte quilos, por quanto? Dois e quarenta. Dois e quarenta esse super saco pra você de vinte quilos. Tudo material de construção você encontra aqui. Vem fazer o seu orçamento sem compromisso, tomar um café, o pessoal é muito simpático. Avenida Nossa Senhora da Encarnação, oitenta e três, oitenta e quatro, Jardim Maristelio, telefone pra gente. Meia três, cinco, um, vinte e cinquenta. Diversan.